Oi, eu sou a Lully e hoje eu estou devendo pra vocês contar um pouco sobre como foi a minha viagem pra Miami e se você tá pensando em ir pra Miami, eu vou dar algumas dicas do que que eu vi por lá que eu acho interessantes e passeios imperdíveis. Primeiro de tudo, eu fui de férias, então eu comprei minha própria passagem pela Aeroméxico, fiz uma escala no México, fui super tranquilo e gostei muito do preço e da qualidade do atendimento. A gente ficou hospedado na casa dos tios do Matheus, que moram em Miramar, que é um município mais ou menos adjacente a Miami. Então eu também não tenho dicas de hospedagem, de lugares pra ficar ou preços. A gente foi pra Miami muito mais pra visitar os tios dele e também pra ir pra Disney em Orlando do que realmente com planos de curtir Miami. Eu sempre ouvia falar que Miami era uma cidade que todo mundo ia pra fazer compras. Só que eu acho que esse é o aspecto menos interessante de Miami, porque tem muita coisa legal. Eu fui com a menor das expectativas e me diverti muito. Primeiro passeio a gente foi conhecer Miami Beach e South Beach, que são os lugares que tem a cara de Miami mesmo. Tem calçadão, tem praia, tem vários restaurantes e baladas que são bem próximas da praia, é um clima muito gostoso. E todas as construções lá tem o mesmo estilo de Art Deco. Art Deco foi um estilo muito forte entre as duas guerras mundiais, o que coincidiu com o aumento populacional de Miami. A cidade tava crescendo bastante, então foram construídas várias coisas no estilo Art Deco, porque o crescimento de Miami foi dos anos 20 até os anos 40. Se você já viu algum filme que se passa em Miami, você vai se identificar na hora quando você chegar em Miami Beach e South Beach. Porque lá tudo é bem amplo, com aquelas palmeiras, aquele calor. E tudo que é de turista, assim, tem os bichos temáticos, que são o Flamingo, o Peixe Boy. A gente também passou na frente do estúdio onde era gravada a série Miami Inc. E eu juro que eu fiquei com vontade de ir lá fazer uma tatuagem, mas não deu tempo. Eu não sei como são os preços no estúdio, não tenho como responder isso pra vocês. Mas se você é louco pra fazer uma tatuagem lá, é bem fácil de encontrar o estúdio. Lá no calçadão de Miami Beach também tem um relógio que mostra a temperatura. E isso é uma das atrações mais queridas pelos turistas americanos, porque você vai pra Miami em qualquer época do ano e tá calor. A gente foi agora, que era inverno pra eles, tipo, final do outono, começo do inverno. E a temperatura que a gente encontrou lá era, tipo, 82, 73 graus Fahrenheit, que corresponde a mais ou menos 28 graus Celsius. Então tava um calor super agradável. E várias pessoas estavam tirando foto nesse termômetro aí pra mostrar pros parentes como é que era o inverno de Miami. A gente também passou na frente de um museu e entrou na loja desse museu de Art Deco. Lá tinha vários objetos, tipo, curiosos, engraçados, vintage. A maioria deles era antigo mesmo, mas tinha alguns que imitavam coisas antigas. Fiquei apaixonada por um relógio igualzinho ao da Didi, irmã do Dexter, do laboratório de Dexter. Mas eu pensei duas vezes e não comprei. Mas, ó, se alguém encontrar o link do IBM, me manda. A gente também conheceu o hotel que foi gravado Scarface. Essa é a parte mais legal, quando você vai num lugar onde você já viu o filme, você super se identifica e vê ao vivo aquilo que você já tinha visto na tela. Vale a passada nesse hotel, até porque a galera da recepção e os funcionários do hotel, eles sabem que a gente vai só pra conhecer, pra tirar foto e tal, então eles não ficam impacientes. Aliás, as pessoas em Miami são muito pacientes com o turista, porque é um dos lugares dos Estados Unidos que mais recebe turista. Do próprio país, mas do mundo inteiro também. Como Miami é uma ilha, a gente passou pela parte onde saem os cruzeiros, tipo um porto, assim. Essa é outra coisa que eu recomendo, se você for passar um tempo em Miami, é que você tem cruzeiros de um dia até uma semana pelo Caribe. Tem cruzeiros com preços diferentes, inclusive, os cruzeiros mesmo, os mais de luxo ou os mais simplões, eles têm preços diferentes entre as cabines lá dentro. Porque, por exemplo, se você for pegar uma cabine com uma vista bonita pro mar ou pra piscina do cruzeiro, ela vai ser bem mais cara do que uma cabine que tem vista pra dentro, sabe? Uma coisa que não tem tanta graça. Então, eu acho que vale a pena você olhar sem medo os preços. Infelizmente, a gente não teve tempo de fazer isso, mas com certeza tá na minha lista de coisas pra fazer quando eu voltar. No outro dia que a gente tava sem os tios do Matheus, a gente resolveu passear sozinhos, a gente foi pra Fort Lauderdale, que é outra cidade, e eu não tinha também nenhuma expectativa e amei. É uma cidade bem fofa, assim, parece uma versão Miami, um pouquinho menor, mas ela me lembra muito o que eu imagino que seria o Rio de Janeiro nos anos 50. Com a calçada bem clarinha, os murinhos todos branquinhos e tudo fofo, sabe? Parece que é uma praia cenográfica. E eu super recomendo um passeio por lá, vale a pena conhecer. No mesmo dia que a gente foi pra Fort Lauderdale, a gente foi pro Sawgrass, que é um shopping enorme de outlet. Pensa no maior shopping que você já foi no Brasil, no maior shopping. Agora junta, tipo, sete deles, um do lado do outro. O que acontece é que o Sawgrass é tão grande que eles separam por setores em cores, tipo, cor vermelha, cor amarela, cor azul. A minha recomendação, que foi o que a tia do Matheus me falou e foi o que eu fiz, é assim, pega o seu carro, estaciona perto da parte vermelha, digamos. Aí você passeia por lá, faz suas compras, volta pro carro, deixa as compras e tira o carro de lá e bota no estacionamento do azul, por exemplo. Porque é tudo muito grande e, assim, as pessoas vão com tanta sede pra comprar que tem carrinhos pra você alugar que são como se fosse carrinho de aeroporto, barra, supermercado, sabe? Imagina, você tá andando entre as lojas mesmo, tipo, C&A, Renner, e entre essas lojas você tá andando com um carrinho. E muito brasileiro, muito brasileiro mesmo. Mas tinha gringo de todas as partes do mundo, porque lá é um lugar bem barato de comprar e outlets, em geral, são mais baratos do que as lojas normais, porque lá eles têm as coleções passadas ou peças com desconto. Quando eu fui pra Orlando, aquele vídeo que eu já fiz, que já tá aqui no canal e tal, eu fui no outlet de lá. Mas se você for pra Miami e Orlando, acho que vale a pena você fazer as compras em Miami, porque os outlets em Orlando, apesar de serem mais baratos que no Brasil, não são mais baratos do que em Miami. Ah, claro, já que é um shopping enorme, leve garrafa de água, sapato confortável, uma bolsa pequena, mas várias sacolas pra você querer carregar, ou carrinho mesmo de compras. E lá dentro do Sawgrass tem um restaurante chamado Rainforest Café, e a gente fez umas imagens muito engraçadas lá, porque tinha um cara com umas aves tropicais pra tirar foto. E você pode tirar foto com a sua própria câmera e tal. No momento que a gente passou, tinha as aves, mas eu sei também que tem cobras e outros tipos de animais exóticos que você pode mexer e tirar foto. Eu não fiz uma pesquisa específica sobre esse restaurante, mas ele é uma franquia nos Estados Unidos, e eles fazem questão de reforçar que os animais são legais, são bem tratados, eles trabalham poucas horas, tipo, o cara lá fica meia horinha só com os animais pra você tirar foto. Uma grande experiência de ir pros Estados Unidos também é a comida. Então, a gente foi em vários restaurantes legais, e um deles era o Cracker Barrel. O Cracker Barrel é como se fosse um restaurante à moda antiga dos Estados Unidos. Lá você tem, além do restaurante com cardápio tradicional de café da manhã e tal, você tem uma mega loja de souvenir e coisas tipicamente americanas e coisas de decoração e tal, até bebidas com embalagens retrô, sem falar numa varanda enorme, na frente, cheia de cadeiras de balanço e jogos pra você jogar e ficar conversando, como nos velhos tempos. Outra coisa que tinha lá no Cracker Barrel era esse jogo aqui. Isso é um Resta 1. E a regra do Resta 1 é o seguinte, mesmo ele sendo triangular, a regra é a mesma. Você pega um pino, passa por cima de outro e você elimina aquele que foi pulado. E o objetivo é deixar só um pino no tabuleiro. Eu só consegui fazer três pinos, tá? E aqui tá dizendo, Leave three and you're just plain dumb. Desculpa, Cracker Barrel, tentei. E o nosso último passeio foi em Bayside, que é o lugar onde tem vários passeios de barco, e foi onde eu comprei o meu pau de selfie. Na verdade, eu nem sabia que isso tava na moda no Brasil, no mundo. Eu vi a mulher anunciando, achei tão bom, achei tão legal, e eu comprei, gente. Não me julguem, pau de selfie é legal. Tirei várias fotos maneiras e várias imagens desse vídeo foram feitas com pau de selfie. Mas enfim, lá em Bayside é onde saem os barcos pra fazer passeios por Miami. Não são aqueles cruzeiros que eu falei. Então você tem passeios que duram quatro horas, ou então no nosso caso a gente pegou o de 45 minutos, que passa pelas casas dos famosos e mostra os lugares importantes, onde foi filmado tal cena, e onde fulano vendeu a casa por sei lá quantos milhões de dólares. Lá em Bayside tem vários restaurantes, várias lojas, e também tem lugares pra shows. E eu super recomendo que você faça o mesmo passeio que a gente fez, que é com um speedboat, que é tipo uma lancha. O nome do passeio que a gente fez é Thriller, dura 45 minutos, e é muito emocionante. Não sei se vocês já viram esse vídeo aqui. Se você já viu a versão dublada do Juliana está desmaiada, essa é a versão que eu mais ri antes de ver, essa da Juliana está desmaiada. E tipo, esse speedboat é isso, só que sem dar errado. É muito rápido, é muito engraçado, porque o cara fica contando piada e contando sobre as casas dos famosos e tal, e tem música o tempo inteiro, inclusive a música desse vídeo, Turn Down For What, e daí eu fiquei com medo. Mas foi super divertido, voou água na nossa cara, a gente ficou descabelado, mas foi super legal. E esse passeio do speedboat, que dura 45 minutos, tem barcos que fazem durante quatro horas. Então você pode otimizar o seu dia em Miami, fazendo esse passeio mais rápido, com mais adrenalina, muito mais emocionante, mais divertido, do que fazer esse de quatro horas, você fica dentro do barco, algumas pessoas ficam enjoadas e tal, então recomendo o speedboat. Ah, e lá em Bayside também tem um Hard Rock Café, tem vários lá por Miami, e sempre nesse restaurante você vai encontrar coisas históricas, tipo, nesse lá de Bayside, tinha uma jaqueta que o Michael Jackson usou pra fazer um show, que era da música Thriller. Então, tem várias coisas maneiras que você pode ver, tirar foto, provavelmente você vai encontrar alguém, ou alguma banda, que tá lá emoldurada, autografada. E outro passeio que a gente fez, só que nesse dia eu esqueci de levar câmera, foi no Hard Rock Casino. Os cassinos nos Estados Unidos, eles têm umas regras diferentes, e no caso desse que a gente foi, o cassino pertence à tribo Seminole, que é uma tribo que era tradicional, de Miami e tal, sofreu na época da colonização, e por causa disso, mais ou menos, eles têm o direito de explorar os cassinos, sem pagar tantos impostos e tal. E o Hard Rock Casino foi um lugar muito legal, que a gente foi, tipo, tem restaurantes, tem um lugar lá, um lago, pra dar uma volta, não é só cassino mesmo, até que eu joguei, tipo, cinco dólares, e foi embora cinco minutos. Mas é uma coisa meio assustadora, você ver, tipo, a pessoa tá jogando, em duas máquinas, a gente viu um cara fazendo isso, duas máquinas, apertando o botão, apertando o botão, aí do nada ele ganhou, sei lá, cinco mil dólares, só que ele não retirou o prêmio dele, porque provavelmente ele já tinha jogado vinte mil dólares, tava perdendo loucamente, sabe, então ele tava jogando pra tentar recuperar. É muito louco, você passa pelas máquinas e vê as pessoas apostando alto, sabe, então, é um outro mundo, é um outro universo. Mas eu super recomendo o Hard Rock Casino, porque tem vários restaurantes legais, é um passeio bacana, e matar um pouquinho da curiosidade de como é que é um cassino por dentro. O único que eu tinha ido antes foi em Mônaco, então era bem diferente, porque você pagava entrada, e era um cassino bem mais luxuoso, ele é um prédio histórico mesmo. Se você tá planejando a sua viagem pra Miami, recomendo também os meus vídeos sobre Orlando, sobre os parques da Disney, eu fiz dois vídeos sobre a vez que eu fui em 2012, a única coisa que eu tenho que acrescentar agora, é que eu amei Downtown Disney, que eu não tinha tido tempo de ir antes, e é tipo, o lugar pra você ir fazer compras. Qualquer coisa da Disney, que você tem vontade de comprar, ou esqueceu de comprar em algum parque, Downtown Disney tem. E tem vários restaurantes, e, cara, não tem nem por onde começar a falar como é maneiro. Mas deixa pra ir em Downtown Disney no último dia. Vai curtir os parques e recomendo a ordem que eu recomendei lá no vídeo de Orlando. Ah, sim, eu também passei o Thanksgiving lá em Miami. Foi um Thanksgiving bem tradicional, a gente cozinhou e tal, e então lá no blog vocês vão poder encontrar fotos de como foi essa experiência gastronômica e cultural do Thanksgiving ou dia de ação de graças. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo de hoje, deixa aqui embaixo seus comentários, e se você já foi pra Miami, se você mora em Miami, se você conhece alguém em Miami, dê suas dicas de passeios legais, e lugares que a pessoa tem que conhecer. A gente tem essa coisa de que Miami é compra, 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 mas eu achei que é uma cidade tão mais interessante, tipo, recomendo que você vá pra Miami sem muitas expectativas de compra, porque, essa parte é legal, mas não é a parte mais legal de Miami. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique em inscrever-se. Eu faço vídeos todas as terças sobre temas culturais, especialmente sobre o cinema. Muito obrigada por terem assistido, e até a próxima. Tchau!